Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje quarta-feira 27 de novembro. E no próximo sábado, dia 30, o próximo sábado será marcado como o dia nacional de combate ao câncer de pele. Em pelo menos seis cidades gaúchas, estão previstas atividades de esclarecimento sobre essa doença, que já atinge 17,5% da população gaúcha que busca o atendimento nos centros especializados. Está conosco hoje o dermatologista, coordenador desta campanha aqui no estado, doutor Gustavo Corrêa. Como sempre aqui no começo do programa, não deixe de participar, entre na nossa página no facebook.com.br, vai lá, curta a nossa página, primeiro acompanhe os assuntos aí que a gente está enviando, é sempre bom, né, assim, ou quem sabe envia sua sugestão de assunto para um próximo programa, ou então se você preferir agora ao vivo, entre em contato com a nossa produção através do 3230 1530. Doutor Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Esse, esse, esses 17% da população foi em, foi sobre a população, foi o, as pessoas que buscaram a campanha do ano passado. Então, assim, esse é o décimo quarto ano que ocorre essa campanha, uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e ela ocorre nacionalmente. Esse ano nós teremos 24 estados, teremos em torno de 140 postos de atendimento em todo o Brasil e ela ocorre, então, todos os anos. Esses 17,5% em cima do que a gente teve de atendimento em 2012. O nosso estado foi o terceiro lugar em incidência de câncer de pele o ano passado. Por quê? Porque aqui é uma incidência maior de luz ou as pessoas se expõem mais? Existe uma questão, assim, da ascendência, então pessoas de pele muito clara, pessoas de origem alemã, italiana e a gente vê que aqui ocorre um fenômeno das pessoas realmente se exporem muito. Apesar da gente ter o inverno, quando chega o verão a gente acaba tendo uma exposição, às vezes, exagerada. E, claro, é uma coisa, além disso, durante o ano há uma exposição solar também. Por isso que a gente procura sempre chamar atenção que o cuidado com o sol, ele deve ser o ano inteiro. Claro que é redobrado durante o verão, mas o ano inteiro deve haver um cuidado. Porque no resto do ano se anda com roupas, se tape, se protege mais o corpo de certa forma. O corpo, sim, mas o rosto, as mãos, que são áreas, inclusive, principalmente a face, onde a gente vê uma incidência maior de certos tipos de câncer de pele. Tem pessoas que têm trabalho na rua, por exemplo, um carteiro, pessoas que trabalham no campo. Essas pessoas se expõem durante o ano inteiro. Os próprios, os atletas, pessoas que fazem caminhadas. Por isso que a gente chama atenção, que esse cuidado deve ser durante todo o ano. E sempre usar um, sei lá, um hidratante com um protetor solar. Usar um protetor. Quando a gente fala em proteção solar, na verdade, a gente está pensando assim, num conjunto de fatores. Não é só o protetor, só o creme. Então, quando a gente fala em proteção solar, um chapéu, uma roupa adequada, evitar a exposição solar naqueles piores horários. Então, agora, no verão de 10 às 16 horas, evitar realmente a exposição. Lembrar que o filtro solar, ele tem que ser reaplicado. Então, aquele filtro que a pessoa aplicou às 8 horas da manhã, ao meio-dia, já não tem mais efeito. Então, no inverno, no dia a dia, é o que a gente acaba recomendando. Que a pessoa aplique de manhã antes de sair de casa e ao meio-dia faça uma nova aplicação. No verão, aí na praia, na piscina, o que a gente recomenda a cada 2 horas ou aquelas pessoas que soam muito, que entram muito na água, piscina, então que elas reapliquem com uma maior constância. Lembrar das roupas, do guarda-sol, dessa proteção toda que é importante. Sim. Mas o câncer de pele, ele... quais são os tipos mais comuns, primeiro? Então, na verdade, assim, a gente tem o baso celular, que seria... a gente teria dois polos. O baso celular, que de todos, ele é um câncer de pele, só que ele é menos agressivo, então ele pode crescer mais lentamente. É um câncer de pele que normalmente não dá a metástase, mas a sua malignidade vai estar muito relacionada à localização. Então, perto da área dos olhos, da pálpebra, que acaba se tornando mais difícil de ser operado. Mas, normalmente, é um câncer de pele que... É uma mancha na pele, esse baso celular. O baso celular, ele geralmente, assim, a gente pode suspeitar quando tem uma feridinha que não cicatriza, como se fosse uma pequena bolinha que não... que vai aumentando lentamente. Ele não... ele tem mais, normalmente, esse aspecto, principalmente uma ferida que não cicatriza. A gente vê muito no rosto. E aí, é uma lesão que, assim, feito o diagnóstico... ele cresce muito lentamente, mas feito o diagnóstico, na grande maioria das pessoas, o tratamento é cirúrgico, se tira a lesão e está resolvido. Existem alguns tipos de baso celular que podem ser tratados, inclusive, com medicação local, com cremes específicos. Mas isso para alguns tipos de baso celular. E no outro polo, que é a grande preocupação que a gente tem, aí nós temos o melanoma, que é um... esse, sim, é um câncer, assim, dos mais agressivos. E a importância do seu diagnóstico precoce. Porque quanto mais precocemente é feito esse diagnóstico, maior a chance do paciente ficar curado e de uma sobrevida. Porque o melanoma, ele é extremamente invasivo, ele dá metástase. Então, ele é um tipo de câncer letal. Pode ser que a pessoa saiba por um outro problema e depois venha saber que ela teve um câncer de pele. Pode ser isso? Ela pode já descobrir num momento muito avançado, quando já tem metástase. No caso da pele, ele se manifesta, aí sim, o melanoma. O que que a gente tem que estar atento? Uma mancha escurecida, que ela começa a mudar de aspecto. Algum sinal que a gente tem é que ele começa a mudar de aspecto. Então, ele começa a ficar mais escuro em uma área, mais claro em outra. Então, ele começa a ter a coloração dele irregular. As bordas vão se tornando irregulares também. Começa a crescer. Começa a ter um aspecto muito escuro, muito preto. Então, isso é um sinal de alerta. A gente sempre chama atenção na questão do melanoma. É importante aquelas pessoas que têm um histórico familiar de melanoma. Essas pessoas têm que ter um cuidado maior, tá? As pessoas de pele muito clara, pessoas que já sofreram muitas queimaduras solares, essas pessoas têm uma chance. E aí, a importância da campanha é exatamente alertar pra isso. E chamar atenção pro paciente que ele, quem tem muito sinal, essas pessoas que têm muito sinal, o ideal é que independente da campanha, ela regularmente consulte o seu dermatologista, pelo menos uma vez por ano, pra fazer uma avaliação de todos os sinais dela. E ficar atento. O autoexame é muito importante pra perceber se tem alguma manifestação, alguma alteração dessas que a gente falou em termos de coloração, de tamanho, de irregularidade das bordas. Você falou que no rosto que pode ser pericoso, mas tem assim, os braços, nas costas? Ele pode aparecer, o melanoma, em qualquer área. Eu falei na questão do baso celular, que a gente, às vezes, assim, pega um baso celular em área muito próxima ao olho, aí ele é mais complicado de ser operado. O melanoma, ele pode aparecer em qualquer área. Por isso que é importante a pessoa se autoexaminar, mas quem tem muito sinal, é importante que ela consulte o dermatologista pra poder ser examinado, inclusive, em áreas que ela não consegue enxergar bem. Eu até conversava com o Dr. Gustavo, logo no começo do programa, porque lá nos anos 70, nos anos 80, as pessoas não tinham muito esse cuidado até. E colocavam o bronzeador e iam pro sol a partir das 10 da manhã, né? Tinha assim, muitas, tinha aquelas receitas caseiras até. Na verdade, as pessoas procuravam era ficar mais bronzeadas. Queriam ficar bronzeadas de qualquer jeito, né? E muitas vezes queimavam. E se isso tem algum efeito cumulativo, você tem que ter um cuidado, essas pessoas que hoje estão aí na faixa dos 50, 60, 70 anos, não sei. O que acontece é assim, a radiação ultravioleta, ela tem um efeito cumulativo na pele da gente. Por isso que a gente chama atenção que esse cuidado deve vir desde cedo, desde criança. Então, o cuidado deve acontecer sempre. E como a gente falou, as pessoas, principalmente quem sofreu muitas queimaduras, essas pessoas podem ter uma chance maior de câncer de pele. Então, é importante quem tem muita sarda, quem tem muito sinal, que realmente acompanha e verifique o que ela tem. E hoje em dia, a gente sempre chama atenção para que esse cuidado realmente ocorra. Não se repita aquilo. Naquela época, na verdade, a gente nem tinha protetor solar direito. Não se falava tanto. Até porque era uma outra estética, até estética, não se falava em questão de saúde, mas não. As pessoas faziam questão de estar bronzeadas e faziam todo tipo de loucura para se bronzear. Inclusive, crianças, né? É, ninguém cuidava. Eu falei de mais idade, mas também pela própria criança não cuidava tanto. Não, ninguém usava protetor. Mas hoje em dia é muito importante. E aquele cuidado, usar o protetor, mas reaplicar. A pessoa pode ir à praia, pode ir à piscina, aproveitar o verão, mas é importante fazer esses cuidados. Uma outra questão que é interessante a gente chamar atenção, aí na questão da praia, que é aqueles dias de sol com mormaço. A gente está mostrando ali um mormaço. Olha só aquela queimadura ali. Então, assim, aqueles dias com muito vento, com mormaço, que esses dias as pessoas acabam não se dando conta que estão queimando. O sol não parece estar tão quente. Não parece estar tão quente. É engraçado que as piores queimaduras que a gente acaba atendendo no consultório, nos hospitais, geralmente ocorrem nesses dias. Porque o dia de muito calor, com sol, a pino, a pessoa acaba cuidando um pouco mais. Mas nesses dias de vento, é importante a pessoa lembrar que a radiação está presente, então elas devem cuidar também. Sim. O senhor falou da pele clara, até, porque nós temos aqui etnias variadas, mas a pessoa, os negros, as pessoas com a pele mais escura, também, também tem esse risco. Podem ter câncer de pele e elas têm que cuidar também, claro. É importante. E o sol, além do câncer de pele, tem outras questões. O próprio envelhecimento da pele, aparecimento de manchas. Por isso que é importante que todos realmente cuidem com a questão do sol. Uma vez detectado um câncer, o tratamento, claro que depende do que é, mas em média, sim. É um tratamento demorado? É um tratamento que requer muito cuidado? Se é uma lesão localizada, desde o vaso celular até o melanoma, a lesão é tirada, é mandada para exame, e aí, quando é uma lesão que só está localizada, tirou, fez a cirurgia, a pessoa está tratada. Principalmente na questão do vaso celular. No caso do melanoma... Mas não tem o risco de voltar num outro lugar? Quem tem câncer de pele é uma pessoa que já tem um dano maior. Então, essas pessoas, na verdade, elas têm que estar mais atentas. Elas têm que estar mais atentas aos seus sinais, elas têm que cuidar mais com o sol. Não obrigatoriamente, quem tem um câncer de pele vai ter outro. Mas é importante que essas pessoas realmente estejam mais atentas. E sempre essa combinação com o sol, a pessoa que tem a tendência, mesmo que não pegue, não esteja tão exposta ao sol, ela também corre esse risco de... O sol é um fator importante, mas não só o sol. Principalmente o melanoma, a gente pode inclusive ter melanoma em áreas não expostas. O sol, ele é um fator importante, mas ele pode não ser o causador do melanoma. Então, assim, é um cuidado que a gente procura ter, mas a gente pode, inclusive, ter principalmente o melanoma em áreas que não são expostas ao sol. Por isso que é importante, quando a gente fala... E aí o fator genético que fala mais alto. Tem um fator genético, tem uma predisposição, e aí por isso que é importante a gente fala na questão, o autoexame, mas que a pessoa seja toda examinada, principalmente quando tem esse histórico familiar. Existe alguma pesquisa que tem alguma relação com alimentação? Isso não. Não, alimentação não. É só mesmo a questão do sol ou uma questão genética? Uma questão genética. E alguns envenenamentos, algumas outras coisas, que aí são casos muito específicos. Deixa eu lhe pedir licença um pouco? Agora nós vamos ouvir aqui a colega Mariana Baile, que hoje vem com serviços aos cidadãos e ela já está pronta para suas dicas. Boa noite, Mariana. Muito boa noite.